Olá, o novo GLB 200 Launch Edition se destaca de outros SUVs pela sua tecnologia, design, espaço interno, conforto e por um item muito importante que é o padrão de segurança Mercedes-Benz. O GLB dá show nesse aspecto, com um sistema ativo de frenagem que trabalha por proximidade, ajudando a evitar acidentes. Ainda tem sete airbags, incluindo airbags de joelhos para o motorista. Isso sem falar no pacote de assistência à direção, que vem com assistente de mudança de faixa com aviso de ponto cego, assistente de manutenção de faixa e o Distronic. O que é Distronic? Explica um pouco mais pra gente esse sistema, Evandro. Claro, com certeza. O Distronic é o assistente ativo de manutenção de distância, que não apenas mantém a velocidade selecionada, como automaticamente diminui a velocidade, caso o veículo da frente reduza e volta a acelerar assim que o veículo da frente retoma a sua velocidade. Evandro, isso é muito legal! Outro item de segurança é o PreSafe, que ao identificar uma possibilidade de colisão, automaticamente corrige a posição dos assentos e tensiona os cintos de segurança, além de fechar os vidros e o teto, evitando possíveis ferimentos. E aí, quer saber mais sobre esse Super SUV? Então fique ligado nos próximos vídeos, ou venha conhecer de perto o GLB 200 Launch Edition da Mercedes-Benz. Um mundo de possibilidades!